Pela mesma remunheitada pra sua cara tá ligado?! Se ela que chega nesses tempinho, de festa que é assim, ele... Ele... Estava voltando um dia! Estava voltando um dia pra... Ele parou a tua seletor e fica todo feliz! Com a pessoa que não basta! Meu ele, eu vim desejar um simultaneously. Ele é muito estraronde... E que os próximos anos que irem, possa ser além de fé... Então, toda falsidade a boca... E eu sei que todo mundo tem isso na família, meu irmão. Só que ele fala lá que eu vou trabalhar num lão diferente, mas vale ser diferente, sabe por que vai ser diferente? Porque velhinha. Eu quero que ele vâle, eu quero que vem na minha vida, você vai ver, rapaz. Vâle, 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 vâle! Eu vou dar tanta marre travar na sua cara! Você vai passar dois mil dias só dentro de uma marca, dentro de um hospital, caralho! Nossa, meu Deus do céu!